Olá a todos, especialmente quem está participando do seminário A BIP pelo Brasil, edição Paraná, A BIP Associação Brasileira das Indústrias de Planificação. E claro que nós não poderíamos deixar de participar e apoiar o evento, assim como compartilhar com vocês algumas informações relevantes e pertinentes para o segmento. Preparei uma apresentação sobre controle integrado de pragas em ambiente alimentício. O que é o controle integrado de pragas? Quando nós falamos em controle integrado de pragas, nós estamos pensando também em segurança dos alimentos. E dada a importância, dia 7 de junho é comemorado o Dia Mundial da Segurança Alimentar. Essas normas são baseadas nas legislações pertinentes, tanto no nível internacional, que é determinado pelo Código dos Alimentários, elaborado desde 1963, a partir da análise de perigo e pontos críticos de controle, a APC, que é pela OMS-FAL, e determina, a partir daí, todas as regras, todas as normativas, nos orienta para as legislações federais e também as estaduais. Ainda como a legislação internacional no setor alimentício, nós temos a BRC 2018 e outras legislações federais, que eu vou falar rapidamente de cada uma. A BRC 2018, entre todos os pré-requisitos para o funcionamento, ela exige também o manejo de pragas. Então, dada a importância de que as pragas urbanas podem estar transmitindo doenças para os alimentos. Assim como a Portaria Federal 326, de 97, também descreve a necessidade de tratamento, seja com agentes químicos, biológicos ou físicos, para garantir que o alimento esteja livre de pragas. A Portaria Federal 368, de 97, também descreve a necessidade da empresa ter um programa eficaz e contínuo de controle a pragas urbanas, com inspeção e geração de relatórios para garantir a eficácia do controle. A RDC 275, de 2002, também relaciona a necessidade de um POP, um procedimento operacional padrão, relacionado ao controle integrado de vetores e pragas urbanas e que devem garantir que esse ambiente esteja livre de pragas e ser realizado por uma empresa terceirizada, que seja especialista e licenciada nisso. A RDC 216 também relaciona entre higiene dos manipuladores, o controle e potabilidade da água, que deve acontecer por meio da higienização do reservatório, das caixas de água, duas vezes ao ano, no mínimo a cada seis meses, entre os demais itens que a RDC 216 seleciona, como o programa de recolhimento de alimentos, a seleção de matéria-prima, ingredientes, embalagens, também destaca o controle integrado de vetores e pragas urbanas. A RDC 216, da mesma forma, identifica como uma das etapas que a empresa deve apresentar é o controle integrado de pragas urbanas. A RISCO A 217 também descreve que o estabelecimento deve possuir um programa eficaz e contínuo de pragas e vetores, isso para garantir saúde aos consumidores. A RDC 52, de 2009, ela fala em como deve ser esse trabalho preventivo e corretivo, que deve ter uma periodicidade minimamente mensal para que a gente garanta que aquele ambiente está devidamente tratado e está devidamente com as normativas em dia para evitar proliferação de pragas urbanas. Além dessas resoluções, teve uma que eu não comentei, que é estadual, vale apenas aqui para o Paraná, que é a CESA 374, ela também cita como deve ocorrer esse controle de pragas urbanas, com periodicidade mensal, né? E com a geração dos relatórios, com uma equipe qualificada, treinada, licenciada para isso. Importante que a empresa, a dedetizadora, seja legalizada para que todas as ações, de fato, tenham validade legal. Por que a preocupação com pragas urbanas do segmento alimentício? Primeiro, pelas DTAs, que são as doenças transmitidas por alimentos. E segundo, pela própria imagem da empresa. Hoje, as DTAs representam mais de 200 doenças, nós temos mais de 500 milhões de pessoas doentes por alimentos contaminados e mais de 351 morrem por doenças transmitidas por alimentos, de acordo com dados da OPAS e da OMS. Essas doenças, elas podem ser transmitidas por diferentes patógenos, como bactérias, parasitas, vírus, praios. Além desses patógenos, substâncias químicas ou obsogênicas que causam a comorbidade de obesidade, também são consideradas DTAs. Entre as DTAs, as pragas são responsáveis pela grande parte das contaminações. Uma vez que uma única barata transmite mais de 40 tipos de bactérias patogênicas. Ou seja, 40 tipos de bactérias que de fato causam doenças. Além de 6 eumintos, vermes e 5 protozoários. Ratos são mais de 35 doenças que transmite para humanos e animais. Sendo que um único rato em um ano libera mais de 25 mil unidades fecais, 6 litros de urina e 300 mil pelos, que podem estar contaminando tanto o ambiente de manipulação, como também o alimento diretamente, se ele tiver contato. Moscas e mosquitos também são preocupantes pela grande quantidade de patógenos que transmitem. Moscas transmitem mais de 6 milhões de bactérias pelas pernas das moscas, porque elas geralmente estão em ambiente muito contaminado e contaminam o seu corpo, além de chegar a 16 vezes mais do que isso no seu vômito. Porque a mosca, para se alimentar, ela regurgita, ela vomita a saliva para diluir aquele alimento e depois sugar novamente. E aí vem o perigo da contaminação, seja de superfícies, de equipamentos, de talheres, ou mesmo diretamente sobre o alimento. E a cadeia produtiva é muito propensa a ter uma contaminação de pragas. Por quê? Porque nós estamos pensando desde o cultivo até o armazenamento, o transporte que é considerado uma recepção. Nós temos o armazenamento do produto, nós temos a distribuição até chegar no cliente final, até chegar na sua padaria, na sua panificadora, para ser preparado e chegar ao seu cliente, que é o consumidor final, o caminho é longo. E isso é importante a gente entender por quê? Porque as normativas, as legislações são claras. Todos os segmentos precisam ter o controle integrado de pragas, precisam ter as normas de higienização básica, porque assim a gente garante que esse alimento chegue até a panificadora, é livre de pragas. Se você não exige isso do teu fornecedor, automaticamente quem arca com essa consequência de receber produto, uma farinha com carucho, com traça, com outras pragas de grãos armazenados, é você mesmo. Então, quando você segue a legislação e o teu fornecedor também, todos ganham com a qualidade do alimento, todos ganham por não perder um alimento devido à contaminação. Isso é importante a gente entender também. Além, claro, da preocupação com a imagem da empresa. Eu trago duas imagens bem interessantes, eu gosto sempre de falar sobre elas, por quê? Imaginem dois insetos, uma barata e uma joaninha. São dois insetos, a classificação entomológica é a mesma, é como duas empresas do mesmo segmento. Agora, a barata transmite a imagem de nojenta, de contaminada, aquela barata que ninguém gosta, ninguém cria uma barata como pet em casa. Agora, a joaninha transmite a imagem de algo bom para o ecossistema, algo limpo, um inseto que traz mais benefícios do que malefícios. Ou seja, que imagem eu quero que a minha empresa transmita para os clientes finais. Quando eu olho o exemplo dos roedores, o rato e o esquilo são dois roedores. Eu estou falando de dois animais que têm a mesma classificação, porém o rato transmite a imagem de sujeira, o esquilo transmite uma imagem bonita, uma imagem boa para o ecossistema. Que imagem eu quero que a minha empresa transmita para os clientes, para o público geral. Então, a gente tem que pensar que presença de ratos, de baratas, já fecharam um restaurante que tinha o sorvete mais caro do mundo, que chegou a entrar para o Guinness Book, que era o sorvete de 25 mil dólares, mas fechou porque as condições sanitárias não estavam adequadas. O restaurante dos pais de Lady Gaga aconteceu a mesma coisa devido à infestação de ratos. Grávida que descobre um rato na sua comida e o restaurante desvaloriza 166 milhões. O supermercado da Rede Pão de Açúcar fecha por questões sanitárias. Ou seja, que imagem eu transmito? Além de eu não priorizar a segurança quando eu não atendo às normas vigentes, às resoluções, além disso, eu tenho o risco de estar sofrendo um impacto muito negativo sobre a imagem da empresa. Então, nós temos que repensar todas essas ações para o nosso bem, para o bem de toda a empresa, de todos os clientes, de todos os funcionários. Como evitar tudo isso, doutora Cláudia, se eu faço tudo certo na minha empresa e às vezes ainda tenho desafios comprados? Sempre pensar em medidas preventivas e elaboradas junto com a empresa que atende vocês. Por quê? Porque a área externa não deve ter lixo entulhado, não deve ter acúmulo de materiais sem uso. Isso deve ser eliminado. Pragas gostam desse tipo de material. Fossas, esgotos conectados à rede pública, caixas de gorduras, devem estar em bom estado de conservação, em bom estado de funcionamento. Caixa de gordura tem que ser limpa constantemente. As tampas das caixas de gordura, da rede de esgoto, devem estar bem vedadas. Telas não devem estar com sujidades, com grama, com terra. Tudo deve permitir o fluxo de água e ao mesmo tempo impedir a saída de pragas da rede de esgoto que entram no nosso ambiente empresarial ou residencial. O controle de pragas no local deve ter uma barreira quimicativa. Eu não posso permitir ou imaginar que o ambiente não precise de uma barreira quimicativa, especialmente na parte externa. Porque assim, quando uma barata vem da rede de esgoto, vem do vizinho, vem de uma outra região e migrar pelo meu ambiente tratado, ela vai morrer antes de contaminar aquele local. Então, a barreira quimicativa é importantíssima, porque ela vai formar essa proteção para pragas e vetores. Os voedores precisam ser controlados, isso pode acontecer por meio dos raticidas, que são seguros, estão dentro da caixa porta isca, não tem risco de contaminação do ambiente. Esse cocô de rato que está azul, é porque esse rato consumiu o raticida e o controle aconteceu. Se não tivesse raticida nesse ambiente, ele poderia ter entrado nesse local, ter contaminado, ter furado embalagens, ter estragado alimentos, além de comprometer a imagem da empresa e a segurança alimentar. É importante, quando a gente faz a implantação do controle integrado de pragas, nós instalamos as caixas porta iscas para controle de roedores internamente, externamente e até mesmo lâmpadas de armadilha luminosa, se necessário, é definido os pontos críticos para a instalação. Cada lugar, cada porta isca terá o seu produto adequado, isso é determinado pelos pontos críticos de controle, pelos riscos e assim a gente consegue manter esse ambiente livre de roedores. Esse mapa é chamado de croqui de porta isca ou ponto de escagem permanente e ele tem a função de controlar qualquer tipo de roedor, como rato de telhado, rato de esgoto e mesmo camundongo. E também as armadilhas luminosas que aqui estão em amarelo, que é para o controle das moscas. Uma outra medida que ajuda muito, construções que têm os encanamentos por fora ou fiação faz com que isso seja acesso dos ratos. Eles são ótimos escaladores, então pode-se estar utilizando chapas metálicas com raio mínimo de 40 centímetros para dificultar a passagem dos roedores nesse local. Portas que tenham mais de meio centímetro é um risco. Porta aqui que está com um centímetro de espaço é muito. O rato passa em um centímetro tranquilamente. Nós não podemos permitir esses acessos, até porque os ratos têm uma dureza no dente muito grande. Rato tem dureza 5.5. Para vocês terem ideia, o ferro é 4.0. Quer dizer, o dente do rato é mais duro do que ferro. Ele consegue sim roer ferro, roer cobre, roer alumínio, roer chumbo, madeira, móveis e assim fazer as suas tocas, os seus acessos, os seus esconderijos. Então não permitam que isso aconteça no ambiente. Outras formas que ajudam a fazer uma barreira mecânica contra roedores é revestir os muros com azulejos bem lisos que dificultam que o rato escale, utilizar chapas metálicas, nos portões de grade colocar uma chapa metálica de ferro galvanizado de fora a fora, fechada, de pelo menos 0,6 milímetros de espessura, usar grades com espaço menor que 0,5 centímetros e observar se eles não estão vindo da rede de esgoto e entrando pelos ralos ou até mesmo pelo vaso sanitário. Isso é muito comum acontecer e, se for necessário, tem que utilizar grades de ferro para bloquear a passagem dos goedores da rede de esgoto. Prestar atenção em fendas e frestas. Se você tem no seu ambiente interno ou externo qualquer fenda, fenda, fresta na parede, muita atenção. Aqui é um orifício bem pequenininho que, antes de fechar, nós usamos um desalojante e olha a quantidade de formiga que saiu desse local. Então, é importante que as fendas e frestas sejam vedadas para não servir de abrigo para a proliferação das pragas. Além disso, telas milimétricas, elas precisam estar bem vedadas nas janelas, fazer sempre manutenção para não ter acessos, não estar estragado, rasgada e portas com tela milimétrica é para ficarem fechadas, não aberta. Não adianta eu ter porta milimétrica com tela se ela fica aberta. Ela precisa estar constantemente fechada para, de fato, proteger a entrada de pragas. No seu ambiente, especialmente no lugar de depósito de lixo, tem pedra brita, muita atenção, muito cuidado, porque pedras britas caem farelos de comida, restos de comida, churume do lixo e isso faz com que tenha uma proliferação de larvas de diferentes pragas, mas especialmente moscas. Por isso, substitui esse material que permite a entrada de resíduos de alimentos, troque por um material que seja fácil de limpar, de higienizar e que mantém a drenagem da água da mesma forma que as pedras britas. Além disso, calhas, tanto na sua empresa ou na frente da sua empresa, na rua, que estejam acumulando água, tem a necessidade de manutenção constante porque água acumulada, principalmente com presença de terra, de matéria orgânica, de folhas, vai proliferar uma série de vetores, especialmente moscas e mosquitos. Ralos precisam ter o sistema de abertura e fechamento. Se você não quer substituir os ralos da empresa, da panificadora, por um ralo abre e fecha, coloque tela embaixo de todos os ralos. isso vai ajudar a formar uma barreira para pragas. Locais de expedição, recebimento de matéria-prima ou mesmo de vestiário, precisam receber atenção total. Esses locais, nós indicamos e sempre fazemos uma barreira química ativa com uma atenção muito maior. Por quê? Porque é o local onde a gente tem a maior incidência de pragas, seja pelos vestiários, pelo calçado, às vezes traz alguma coisa da rua, seja pelo local de recebimento de mercadoria, o local onde faz a triagem, é um local muito desafiador para o controle de pragas. O local de triagem é o lugar onde nós precisamos ter no nosso ambiente, na nossa padaria. É importantíssimo ter um local de triagem, que é onde eu tiro a matéria-prima das embalagens originais, seja caixa de papelão, seja embalagem plástica, e coloco esse alimento nas minhas embalagens, que o ideal é que seja de plástico, de fácil higienização e sanitização, e o ideal é que seja também branca, para facilitar a visualização de um possível contaminante. palites, ambiente alimentício, as resoluções já não permitem palites de madeira, permite apenas palites de plástico, porque a madeira prolifera muito micro-organismo, fungo, bactéria, prolifera muitas pragas, como traças, como cupins, como baratas, então o ideal hoje é que a gente substitua qualquer palite de madeira por plástico e fazer uma constante higienização desse material. O armazenamento do material deve respeitar as normas descritas nas RDCs, que é 50 centímetros da parede, 20 centímetros do chão e 30 centímetros entre os palites ou entre as prateleiras, porque isso deve acontecer para facilitar a limpeza, para melhorar a iluminação, para melhorar a ventilação, para facilitar o controle de pragas nesse local e em caso de incêndio também é mais seguro. O controle do estoque pode acontecer pela PEPs, que é o mais comum, que é quando a gente organiza o nosso depósito para usar primeiro, é o primeiro que entra e é o primeiro que sai, então nós conseguimos respeitar isso pelo prazo de validade, então isso vale para produtos com validade, para produtos perecíveis, como frutas, legumes, verduras, para embalagens e o PEPs sempre respeita o controle de saída pelo lote que entrou primeiro e assim a gente evita desperdício de alimento por questão de validade. Podemos utilizar também, e é bastante utilizado em vários segmentos, o PVPS, que é o primeiro que vence, é o primeiro que sai, por que isso acontece? Porque às vezes um lote que eu comprei depois, por algum motivo de promoção, enfim, ele vence antes do que eu já tinha armazenado, então a gente reorganiza os lotes sempre por data de validade, não por entrada de lote. Isso pode ser utilizado produtos com validade, alimentos estocáveis, frigoríficos, produtos químicos, respeitando sempre a data de validade e não necessariamente a entrada do lote no nosso depósito. A UP, a UPS é o último a entrar e o primeiro a sair. Quando que eu uso esse formato de controle de estoque? Quando eu tenho equipamentos, vestiários, por que? Porque ele vai considerar que o primeiro lote recebido é o primeiro a sair, isso faz com que o valor também seja atualizado no sistema. Não deve ser aplicado em alimentos, nem medicamentos e muito menos em produtos perecíveis. O transporte do produto deve ter uma atenção total, porque todas essas normativas do setor alimentício valem para panificadoras, valem para indústria, valem para restaurantes, valem para pizzarias, tudo que eu estou falando aqui é embasado nas normativas internacionais e federais e nacionais. Então, todos os segmentos precisam respeitar todos aqueles itens, daquelas exigências, inclusive o controle integrado de pragas. Se eu tenho esse cuidado com o meu fornecedor e se eu cuido inclusive no meu delivery, nos meus carros ou motos de entrega, eu consigo garantir a máxima eficiência no controle de pragas e vetores. E esse controle é sempre realizado com uma inspeção que determina o nível da infestação, elabora a partir desses dados o plano de gerenciamento com medidas preventivas e corretivas, faz as barreiras físicas, executa o controle e a partir daí realiza os monitoramentos que devem acontecer todos os meses. Importantíssimo, eu não posso utilizar qualquer produto no setor alimentício. Setor alimentício, para a maior segurança dos meus clientes, do cliente Briolimp, além de utilizar os produtos registrados no Ministério da Saúde, nós também cuidamos muito para usar os produtos que são registrados na EPA, que é quem cita as regras de segurança alimentar do mundo e com certificação pela HCP. Isso é importante por quê? É a HCP. Por que é importante? Porque assim eu consigo levar o máximo de segurança e eficiência ao mesmo tempo porque são produtos testados e elaborados para o setor alimentício. São produtos mais seguros quando eu estou pensando em não contaminar o alimento, em formar uma barreira química no ambiente e garantir a eficiência do controle. Hoje os nossos laudos abriu limpe para quem não conhece uma empresa de quase 20 anos no mercado e hoje nós temos um formato 100% online. O nosso cliente acompanha todo o trabalho que é executado por meio do seu celular, do computador, recebe login e senha e consegue acompanhar em tempo real as nossas ações, as nossas indicações de melhoria para aquele ambiente porque assim a gente consegue ficar muito próximo de cada cliente e consegue fazer com que o atendimento seja com a máxima qualidade. Importante também ressaltar hoje o setor alimentício é o segmento que nós temos maior know-how porque é o segmento que nós mais atendemos em todos esses anos de experiência. Para finalizar eu quero deixar uma história, uma história real que é do rato candango. O rato candango tem hábitos fossoriais, ele cava suas tocas no solo e ele se alimenta principalmente de vegetação. Porém, com a urbanização, o rato candango entrou em extinção. Veja bem, esse rato tinha duas possibilidades quando veio a urbanização. Ele poderia se adaptar na rede de esgoto, ele poderia mudar os seus hábitos alimentares, como outras espécies fizeram e nos incomodam muito, dão muito trabalho até hoje e ele poderia ter feito isso e continuar vivo, mas não. Esse rato entrou em extinção, hoje nós não encontramos mais ele porque ele não se adaptou à urbanização do local que tinha maior incidência dessa espécie. Ou seja, a adaptação é um fator limitante do sucesso da espécie e não é diferente com a nossa empresa. Nós que somos empreendedores, nós precisamos nos adaptar todos os dias às mudanças, às tendências do mercado, a um doce novo, um doce diferente, uma forma diferente de apresentar o sanduíche, um café colonial mais incrementado, às tendências do mercado, o que o cliente traz de necessidade, tudo isso é o que? É a atualização que faz a gente se adaptar. A pandemia mostrou muito isso. A pandemia fez com que quem não trabalhava com delivery passou a trabalhar porque tinha que levar o seu produto até as pessoas que estavam isoladas em casa. Então, a pandemia, temporária ou não, as empresas precisaram se adaptar a essa nova realidade, a essa nova demanda de mercado. E essa história do rato candango, ela acontece exatamente isso na nossa vida empresarial. Por quê? Ou a gente se adapta às mudanças, às atualizações, às inovações do mercado, ou a gente entra em extinção, ou a gente fecha as portas. Então, eu queria deixar essa história para vocês e dizer que, como empreendedores, que a gente seja forte como um fio de seda. Um fio de seda, na mesma proporção, é mais forte do que um fio de aço. Então, aquela teia de aranha que parece algo ali tão sensível, não é. Ela é mais forte do que um fio de aço na mesma proporção. E buscar o equilíbrio entre qualidade de atendimento, qualidade de produto, a melhor torta da cidade, assim como o equilíbrio na gestão, o equilíbrio no financeiro, porque é um conjunto. não adianta eu ter só a qualidade se eu não tenho o equilíbrio das finanças para manter a empresa em pé, para poder aumentar o número de funcionários, manter qualidade desse atendimento, do ambiente, um ambiente que seja sempre limpo, cheiroso, com boa iluminação, que transmita aquela imagem boa, que transmita a imagem da Joaninha e do esquilo que eu comentei. porque quando você passa pela porta do ambiente a primeira impressão é a que fica. Então a gente tem que se preocupar em tudo isso e ainda se preocupar com o equilíbrio, assim como um inseto que precisa caminhar em seis patas. Quando caminha tem que ser duas de um lado e uma de outra e assim e fazendo a troca e é com esse equilíbrio que a gente vai trabalhando todo dia, alavancando o sonho e levando qualidade de vida, levando sabor e alegria para a vida das pessoas. Eu sou a doutora Claira Aparecida Viesel, sou bióloga, mestre e doutora em produção vegetal, especialista em biologia sanitária, especialista em controle biológico e responsável técnica da dedetizadora Abril Limpe há mais de 15 anos. A todos, ô meu, muito obrigada, é muito bom estarem com vocês, é muito bom estar com vocês nesse evento, nesse seminário, desejo a todos um excelente evento e auxílio, dúvidas, nós estaremos aqui à disposição para ajudar você a crescer também. Sabe por quê? Porque o crescimento ele só acontece assim, juntos, tá? Então, falar que Abril Limpe está à disposição de todos vocês, precisando de auxílio, nós estaremos aqui. Um grande abraço a todos, um bom evento, fiquem bem. Obrigado.